e aí galera beleza que fala o johnny gamer é hoje vamos trazer pra vocês é a fuga de cb300 na rota então galera que ainda não curtiu nossa página no facebook curte lá e qualquer novidade vou estar postando lá primeiro beleza galera então é meu processador chegou até que fim vou mais trazer um vídeo pra vocês então vamos lá vamos fuga já chegou já chegou a rota já chegou porra mano também tomei gripado bugou bugou vamos ver a bugadinha tá porra tá tirando tá tirando e tá forma o gato o gato também o gato está vindo também e tá porra mano olha o helicóptero vamos ver que esse aqui é o agro o agro o agro o agro tá porra mano moio 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 o globo copo o globo copo tá porra será que o será que vamos ganhar vamos ganhar oi 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 porra PORR Weis Porra, porra, mano, morreu, morreu, morreu Eita, bosta, não anda A necessidade é subir e descer Vai, porra Vamos, merda Porcaria, lixo Tá foda, tio, vamos lá Porra Eita, porra Abraça aí Meu caralho, tio Meu caralho Porra Vamos, não Vamos, grau Vai, globo, vai, globo, vai, globo Vai fazer portagem, vai, globo Eita, porra, eita, mano, furaram o pneu Desgramados, mano Puta merda, mano Que bosta, velho Vai se fuder, mano Vai tomar no rio do meu cu, mano Ah, não, tio Puta merda Eu não vou se muquear nem de cara Ah, não, mano Puta, tio, mano Eita, porra, morreu Vamos, porra Caralho, meu Vai se fuder, mano Porra, mano Porra, mano Fularam o meu pneu, tio Vai tomar no cu Ah Ah Se muquear onde, mano Olha essa porra Olha o que eu fico fazendo Tá, porra A rota vai prender A rota vai prender Caralho, mano Puta, tio Fica fechando essa porra, mano Vai tomar no seu cu Que porra, mano Se fuder Vamos lá Vamos indo Vamos levantar essa Bom, para de fechar a porra Gato, caralho Vai se fuder, mano Filha da puta Vai atirar na mãe, caralho Atirar na mãe Mãe de arrombado Ah, não Puta, mano Vou morrer Vou abandonar Eu sei o que é de casa Porra, vou morrer Eu ia morrer, mano Nossa, tio Ah, caralho Deu uma zoadinha aí Demos mais uma Digamos, fuga, né Porque se eu continuasse Ele ia morrer Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Avalie o vídeo Assim para poder O canal ajudar mais E quem sabe amanhã Também pode sair Outro vídeo, né, galera Você decide Fuga de XRE Ou de 150 Beleza, galera Tô um pouco gripado aqui Mas tá meio chato Mas tá bom Então Compartilha o vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no canal E veja os vídeos anteriores Beleza, galera Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau